Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Isso é batalha de MC, só tem rima cabulosa, batalha da aldeia, edição da venenosa Isso é batalha de MC, só tem rima cabulosa, batalha da aldeia, edição da venenosa Pode pá, pode pá, ei, 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 ah, ah, satisfação né mano? Nem tenho muito o que falar, fico com a lente na letra e o bicho no telefone Procurando uma hora pro meu corre virar Foi quando eu comecei pras batalhas e comecei a fazer o meu nome, mano Eu não conheço você, mas sabe que agora eu vou falar no proceder Nem conheço você também, mas eu vou falar É edição das venenosas, a mina vai representar Só tem mina cabulosa que dá seu sangue na luta Cê sabe pra gente não morrer bem lá no meio da labuta Porque tem muito desafio na disputa e mesmo se for pra baixo nós sempre segui na luta Flow, flow Essa foi a visão de Kenzie Bora, 30 segundos para 12 Chega Ei, vou chegando bem tranquila e entro aqui na trilha Mas você não tem mente e o seu cérebro vazia É isso mesmo, meu mano, eu falo tranquilo, rima que convém Você não me conhecia, não te conheço também É bem, na moral, falo agora com tudo Você não tem ataque porque não tem conteúdo Mas é isso mesmo, não importa o que aconteça Nós tamo representando pra que as mina não pereça E não importa, mano, aqui na improvisação Hoje não temos ideia, amanhã evolução E é isso, meu mano, falo agora e também explano Minha mente vai tranquila, alcançando outro plano É isso, a coisa vez é doze, chega a Laura MC Não é questão de conhecer, mas vejo brilho nos olhar E a gente ocupa o espaço e torna esse o nosso lugar E tanto faz, não é sobre ganhar ou perder Porque a minha maior competição sempre comigo que vai ser Então não desmereça o estudo A parceira não atacou, mas ela trouxe o conteúdo Mas você não me atacou também, então vou te falar Você ficou com medo e por isso quis arregar? Eu já não sei, vou deixar pra outra hora Porque minha rima sempre eu vou fazendo, é agora Então aí, parceira, buscando a evolução E você busca também, nós tudo busca com coração Certo, certo, barulho pra nessa batalha Daquele jeito, gente Exato Ó, as duas mais votadas ficam na batalha, certo? Então vota na que você gostou mais E aí vai ter um segundo lugar aí Porque são três pessoas pra votar, né, gente? Vamos usar a cabeça aqui Eu sou ruim de conta, mas não tanto Né? Ah, fotinho, fotinho Quer tirar o outro? Volte Tira mais uma aí Não se esqueçam de compartilhar a live Seguem nós no Instagram Seguem todo mundo aqui no Instagram, certo? E é isso DJ Tayan que tá ali, muito bonito também Acorda pro DJ Tayan, como ele é bonito Olha só, gente Maravilhoso, né, gente? Tá louco Ai, se eu tivesse uma chance Eu acho que vocês tinham que, sei lá, né? E tocar essas ideias ali depois, vocês dois aí É, né? Quem vê não pensa que os dois ficam aí morando juntos já Tá quanto tempo já morando juntos? Alguns, hein? Alguns, alguns tempos E aí? Doze e Laura Doze e Laura fica, certo? Muito barulho pra Kenci aí Que participou dessa batalha Pô, pô, pô Da hora, da hora Antes de trocar de mic tem que passar o álcool em gel, hein, gente? Todo? Não, trocou de mic e passou o álcool em gel Você tá com o mesmo, mãe? Não precisa, não Bora, bora, vamos aí Agora esse bagulho esquenta Ó, vamos fazer assim, ó O Double 3, ele já vale um round, certo? Não Não? Ele é um... Aqui é outra coisa agora Tá bom É 30 de... Só pra saber Isso E aí o final, terceiro, né, bate-volta se tiver É isso, então Fechou? Preparadas? Tem que tirar a empopar de novo aí Já tiramos? É isso? Doze São doze na vez e na voz, certo? 30 segundos Você quer achar um grito aí? Pode pá, pode pá, pode pá Vamos lá, eu me casei com elementos E ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Sangue O amor pela cultura pra crescer Seja o bastante O que vai escorrer? Sangue Babe, wow Wow, 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 wow Então eu vou tranquilo Chego pra te dizer Medo, você acha mesmo? Eu tenho medo de você Ah, tranquilo O que cê fala é balela Seu short já diz Nem preciso, amarelo Então Vou continuar tranquilo Agora na improvisação Não perco a mão E agora é um ciclo Hoje eu acabo E entro no currículo Mas na moral Eu chego e faço pose Quem é ela o dia que apanhou pra doze É isso Meu mano Eu entro e faço história Porque hoje é a primeira vez Que eu entro na memória Aê Na moral Eu chego No compasso E agora eu até tomo seu espaço Mas é isso mesmo Eu falo aqui atenta Eu tenho mesmo um pouquinho O que cê representa Mas é na moral Eu falo aqui suave NMC bem fofinha Que chega aqui no freestyle Gente Gente Awww 30 segundos Laura me ensina Vem na voz Eu não deixava, hein, Laurão A não deixava A não deixava A não deixava A não deixava Você é realmente fofinha Parece um gatinho Dos siameses Mas pra infelicidade da doze Hoje eu vim treze Se é que cê me entende Eu tô bem atenta Por isso que nas minhas ideias Que eu não tô lenta Mas pode pá Nem preciso te atacar A gente troca conteúdo Pra gente se elevar Tanto faz É sobre isso Essa é a elevação Igual cê falou Os elementos dessa construção É pra isso que eu tô Tenho certeza que você também Cê já pegou no mic E mostrou que manda bem Mas nós fica nervosa E nós também pode ir além Vamos tentar soltar Porque assim a gente faz o bem Pra nós que tá aqui Pra quem a gente representa Pra todas aquelas minas Que tem vontade Mas ainda não consegue Não se sustenta Cê é louco, cê é louco Hora da votação Você já sabe o que fazer, hein Já tamo aqui no Último A última batalha da primeira fase Você já sabe o que fazer Você tem que votar Agora é uma ou outra 12 ou Laura Laura ou 12 É isso Já sabe 12 ou 13 12 ou Laura Certo? Decidam aí 189, gente Aí sim, hein Da hora Satisfação, velho Que da hora Que a Batalha da Aldeia Tá dando continuidade A esse projeto aí Que é uma luta aí Da Venenosa Dentro das batalhas Né, mano? Sim, sim Trazemos a diversidade Ela levava nós direto lá Pra cidade lá Pra Votorantim Pra participar da Batalha das Capivaras Onde ela articulava lá A situação E sempre que dava Ela falava Vamos colar Pra Batalha das Capivaras Nossa, a Flor tá aí com nós Também já colou lá Também Já foi várias pessoas Com nós lá Muito foda E é isso, né? Tamo aí dando continuidade Né? Saudades Saudades demais Da Venenosa, velho Ela vai estar sempre com nós Nosso coração, certo? E é isso Saiu o resultado Laura MC Levou esse round Certo? Mas não vai ser apertido Do jeito que vem Ou vai voltar E é 30 segundos pra Laura Segundo round O brabo da Zene É o brabo É o brabo Sempre é muito difícil Colar no sangue Mesmo que a gente Esteja aqui Opa Tá mal Ei, ei Opa Ei, ei O microfone até travou Mas pode crer Eu recomeço agora E chego sempre Com o meu proceder Eu vou trocando aqui De boa Sigo olhando pra você Isso daqui é só uma fase Pra gente se crescer Levando a nossa luta adiante Sempre dessa forma A gente honra aqui O nosso semblante Porque eu quero ser mais Tenho certeza que você também Quem sabe a gente Até não consegue Trocar no bem Eu não sei nem o que te dizer Você é realmente muito fofinha Não dá pra querer Te atacar De fato Mas tá tudo bem Reconstruindo o ato Então agora vou ter que te falar Agora que você tá na pior Se você é 13 Eu sou 12 vezes melhor É isso mesmo, mano Agora eu quero fazer O verso agora E também desenvolver Mas eu chego E mostro Que eu sou capaz Enquanto você tenta Eu faço 12 vezes mais Mas é isso mesmo Eu falo Comigo Chego agora Eu falo agora E não passo Pra chegar no topo Mas junta Se arrasta É isso aí Pisa Mas depois Faz carinho Morde a sopra Morde a sopra Você é louco Muito barulho Pra essa batalha Então é isso Então vive, né Votação aberta Certo? Já sabe Já sabe Vota muito Vota até o dedo cair Que isso Eu não é Big Brother, não Ah, é verdade Eu boto uma vez só, gente 12 ou Laura Laura ou 12, mano Vota aí Aí, ó Tá vendo? É Já deu o dialeto Aqui o papo certo Pra você saber o que fazer, mano Não tem muito caminho Pra fugir agora Daquele jeito Agora, mensalmente Batalha dos Venenosos Vocês vão ter que cuidar nós Então se você é IMC É uma pessoa, né Não binária Pessoa trans Que batalha Fala assim Ah, não sei, né Vem batalhar aqui com nós Dá um salve Já segue aí A Batalha da Aldeia Segue nós Fala, ó Próxima edição Quero encostar Vou destruir todo mundo na rima Fala, meu Então, bora Ah, mas se você falar assim Também não quero destruir ninguém na rima Eu quero encostar Cola Tá tudo aberto Liberado, certo? Não Calma Votação ali Calma Só tô te olhando aqui Eu vou ser Tô te olhando só Laura Laura? Não Não Terceiro, então? Sim, terceiro Muito barulho para o terceiro Terceiro, Raul Ai, ai, ai Agora é o seguinte Agora é a hora da maldade Já decidiram o que começa aí? Agora eu vou contar, hein, gente Agora aqui, 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 aqui Não, não, não vou contar Pronto Dois para cada Dois para cada Isso Duas, duas limas para cada E eu vou contar Firmão? Quem começa? Eu Laura MC, uma vez na voz Ei É isso, bate e volta Vai puxar um grito aí Para a gente começar a agradecer o Raul de como? Vai, vai, vai Assim, assim Bate no guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Bate no guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Uou 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 Laura na vez Realmente Você rima doze vezes E rima bem Mas eu não quero ser melhor Nem que você Nem que ninguém Pelo contrário Eu quero sempre ser melhor Que eu era ontem Por isso Hoje aqui Eu vou fazendo Como move Eu também Por isso eu falo No proceder É por isso mesmo Meu mano Que eu tô aqui Batalhando com você É isso mesmo Eu falo tranquilo Agora aqui No rendimento Eu tô aqui Pra experiência E conhecimento Pra experiência E conhecimento É que nós Tá de casa Mas a gente não pode Chegar e ficar Sempre com a nossa Mente travada E eu falo isso Não só pra tu Também pra mim Porque a gente evolui Constrói caminho Até o fim Ah, então eu falo Tranquilo Agora a rima Que alcança Você que tá um pouquinho Mais travada Do que lança É isso Mesmo meu mano Eu falo agora Aqui no freestyle Travada de lança Achou que tava no baile Não tô travada de lança Parceira Pelo contrário Eu vou te dizer Na verdade Quem soltou essa do lança Quem tá querendo é você E pelo contrário Se for pra mim Eu prefiro uma lombra Daquela que faz a gente Ficar na boa E não passar uma vergonha Por isso mesmo Que eu falo agora Aqui no capricho Você acha mesmo Que eu gasto meu tempo Baforando aqueles lixos É isso mesmo Meu mano Eu falo tranquilo Aqui de repente O bagulho é estudar E engrandecer minha mente Também não gasto meu tempo Com lança E pelo contrário Eu já me adianto Mas quem puxou esse assunto Foi você Por isso que agora eu canto Eu também não quero esse lança Não quero nada Eu tô bem de boa Eu só quero trocar na rima E não ficar mais em casa à toa Na moral Chego agora Improvisando Eu só puxei o assunto Porque você que puxou De tava travando Ah, na moral Que meu mamãe Eu falo agora Tranquilo no improvisado Eu cheguei E batalha Tá liquidada Com certeza Sua mente Tá liquidada Você rimou muito bem Mas foi meio atrapalhada Sei que tava travando Pode par Pode crer De novo Eu acho que esse lança É pra você Ah, acontece meu mano Isso faz parte da minha essência É que eu era um pouco tímida E tô adquirindo experiência Mas isso mesmo Isso faz parte Isso foi parte Da minha história Eu me resguardei muito tempo Pra conseguir uma vitória Acabou, acabou É isso, é isso, é isso Certo? Ué, mano Sem maldade Muito barulho Pra essa batalha aqui Entendeu? Da hora, da hora, gente Façam suas votações aí Então Ué, Laura MC Ué, 12, certo? Votação abertíssima Daquele jeito Cê é louco, mano Vota aí, né Quem você achou melhor Nas rimas Só tem um só, né Igual nas dias da batalha, né Quando a pessoa Bota pra três pessoas Não, aqui é mais fácil Que é automatizado Na batalha você fala Mão pra uma só Aí a pessoa levanta uma Aí passa Depois levanta a outra Assim Fala não, gente E vocês estão testando O negócio Como é que chama? O desodorante? Pode Agora sim Agora é mais fácil Entendeu? Não é não? É isso Ai, ai Produção Aonde de repescar De como assim? Não Peraí Eu ouvi aqui Fala Não, mas já rolou o Double Tree Já Tá tudo certo Aqui sob controle, pessoal Vai ter outro Double Tree, né? Ou não? Vai ter Vai Tem, né? É, mas é assim É o Double Tree da final, né? É o mais emocionante É o bagulho aqui Que você fala Não aguento mais rimar Mas vai rimar Entendeu? É, eu não notei, né? Não tinha lugar pra notar Não esqueçam de compartilhar a live Deixa eu ver ali Laura MC levou, certo? Próxima fase Muito barulho pra Doze Você é louco Muito barulho pra essa batalha também Da hora Pode Respeita os mano Que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica piando Se não for melhor E se quer opinião Se paga minhas contas Traz um roi Tchau Tchau